Vou queimar e consumir tudo que ficar em meu caminho É melhor ficar de fora do meu caminho Tá, entendo Beleza Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio O retalharei, o esmagarei Crossing Arcadia Calidonio, dá-me o seu poder Tá, beleza A sombra flamejante, o arco do lado distante da lua Receba todo o meu ódio Styroplos, esquiar, serumocracia Calidonio Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio Eu vou matar um por um Calidonio Dá-me o seu... Tá, entendo Isso não é um erro Não tem como eu estar errada Calidonio O retalharei, o esmagarei Minha vez Minha vez Mishikouji da Academia Atlas Olhos de Mezé Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio Morra e pereça Cada um de vocês Entendo Isso não é um erro Não tem como eu estar errada Ah 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 Caramba Ah Sandy Erei devorar tudo E a todos Você achou que poderia morder uma fera e vencer? A podreça Sinto o poder fluindo Não é o suficiente Ainda estou com fome Preciso ir muito além disso Vamos Me dê mais poder Você acha que as flechas que eu atiro voltam para mim? Me dê mais Então Esse é o meu limite Que foi? Pode rir Mas não desvia o olhar Afinal Você é o responsável por me deixar assim É pacífico Então este é o verdadeiro fim da Terra Estou com um pouco de sono É tão calmo aqui Então a luz Mesmo nos confins mais distantes Siga em frente É por isso que você existe Uma relação serve mestre, hein? Hum Está tentando me adestrar? No passado Muitos heróis lutaram até a morte por essa pele Eu não entendo Essa coisa chamada honra Serve a um propósito maior do que viver? Eu desejaria possibilidade de escolhas e salvação Mesmo em meio ao desespero Isso é tudo que eu buscaria no santo grau O que eu não gosto? Deixe-me pensar Suponho que sejam donzelas sagradas Que fazem promessas vãs E depois se afastam Hércules, né? Pelo que ouvi Ele parece ter aprendido com seu próprio mito Os mitos dos grandes heróis Continuam mesmo após a morte Pelo que vejo Há pouca diferença entre mim e minha versão Archer A única coisa significativa É que ela luta sem conseguir distinguir o sonho da realidade Medea Os pensamentos que compartilhei naquela época Não eram desonestos Ainda assim Parece que nós dois acabamos como imprestáveis Mesmo que eu tenha me deixado tornar isso Meu amor pelas crianças permanece inalterado Jack e o estripador Então eles também estão aqui Entendo Não, desculpe Eu não tenho direito de dizer nada Eu não pude impedir o que aconteceu Naquela época Te recomendo a não pensar que uma fera pode ser domada A falsa santa Ela é a única pessoa que eu realmente detesto Mas Ela também é A única que confrontaria o que eu realmente sou Talvez Seja por isso que eu a detesto Não se aproxime Meu instinto me faria arrancar sua cabeça Eu vou dormir um pouco Não me acorde Eu provavelmente vou rasgar a sua garganta Você está preocupado comigo? Não se preocupe É apenas natural Você é Como um raio de sol brilhante É por isso Que você deve se afastar Seu brilho é demais para mim Tudo bem Me assista de lá Enquanto eu tiver o seu cheiro Lutarei com todas as minhas forças Pelo seu bem, mestre Eu não me arrependeria nem mesmo de cair na ruína Em um lugar como este Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Alex Ribeiro, Rony Gomes, Lucas José, Meph, Ana Paula Gomes Muito obrigado Deixe um like e compartilhe com seus amigos Valeu!